Vem estudar, vem estudar as aulas de fluxo, as aulas de price etio, as aulas de gerenciamento, estão top as aulas, estão todas no YouTube, separado por playlist. Entra no YouTube, stop curto, alvo longo, vamos assistindo as aulas e vamos virar essa chave. A cada aula que você assiste, vai treinando em cima, vai se dedicando, se debruça sobre os oráculos do estudo, se debruça sobre o conhecimento que nós estamos oferecendo aí do Day Trade. Bora pra cima, vamos ver se ele vem. Depende dele romper essa score aqui. Depende dele romper essa score aqui, porque vai ter abertura agora às 11h30. Ele pode estar fazendo fundo pra subir, ou ele pode sair caindo aí, rasgando tudo. Rasgando tudo aí, 550, 560, 550, 560, 560 pontos. Vamos ver se vem. Quem não pegou, falamos da venda lá em cima e dessa venda aqui. Quem pegou essa venda aqui, tá pegando de novo. Quem pegou essa venda aqui, tá pegando de novo. Quem jogou o passeio pra trás, tá pegando de novo. Vamos ver agora se ele vem buscar o alvo aqui embaixo. Vamos ver se ele vem buscar o alvo aqui embaixo. Bancos negativando, estão batendo nos bancos. Bora pra cima. Dois minutos e meio. Vamos ver o que vai acontecer. Clia já começa a assumir a posição vendedora aqui do índice. Vamos ver quem vai subir comprando aí. Itaú, Semi Capital e Orama. Já estão segurando o preço daí. Bora pra cima. Pode voltar lá pra ver o Apple. Pode continuar caindo mais. Bateu no pivô. Vai salvando sua operação. Vai botando no bolso. Stop curto, alvo longa, virada de chave, day trade. Absolutamente pegando tudo. Tchau.